Eu só quero te beijar Eu só quero viajar por aí Eu só quero te beijar Eu só quero viajar Eu só quero te beijar Eu só quero te beijar Eu só quero te amar Eu só quero viajar por aí Viajar por aí Andar por aí Me procurar Viajar por aí Andar por aí Me procurar Viajar por aí Venha fazer Venha fazer Vem fazer É Vem fazer Vem fazer Vem fazer É É São viajar com você Eu só quero te beijar, eu só quero viajar Eu só quero me perder por aí Eu só quero te beijar, eu só quero te amar Eu só quero viajar por aí Eu só quero te beijar, eu só quero viajar Eu só quero me perder por aí Eu só quero te beijar, eu só quero te amar Eu só quero viajar por aí Eu só quero te beijar, eu só quero viajar Eu só quero te beijar Eu só quero te beijar, eu só quero viajar Eu só quero te beijar, eu só quero viajar Eu só quero te beijar, eu só quero viajar Eu só quero te beijar, eu só quero viajar Eu só quero te beijar, eu só quero viajar Eu só quero te beijar, eu só quero viajar Eu só quero te beijar, eu só quero viajar Eu só quero te beijar, eu só quero viajar Eu só quero te beijar, eu só quero viajar Eu só quero te beijar, eu só quero viajar Eu só quero te beijar, eu só quero viajar Eu só quero te beijar, eu só quero viajar Eu só quero viajar, 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 eu só quero viajar 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.